Eu sempre tenho dito aqui no meu canal que quem vê cara não vê coração. Eu digo isso referente a esses homens que se diz ser profetas, pastores, missionários, apóstolos e que o povo que está dentro dessas igrejas o tem ele como um santo homem de Deus, dizendo Deus enviou esse homem ao mundo para me ensinar o caminho da verdade. Só que essas pessoas são leigas e sem entendimento e não sabem que esses homens estão longe de Deus, mas longe de Deus e se Deus tivesse que falar alguma coisa para ele, Deus o diria. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Isto é uma veracidade. O vídeo que você vai ver hoje é um vídeo que vai mostrar pastor dentro de um motel com uma outra pastora. Os pastores mandaram mensagem um para o outro, no que deu, motel na certa. E o marido pegou os dois no fraga e chamou esse pastor de pastor do diabo. Foi uma bagunça, uma zona total, você vai assistir a partir de agora, tá bom? E o outro caso que eu trago para vocês é um suposto homem que se diz e se intitula ser missionário que disse para a esposa que iria pregar a palavra de Deus em uma outra cidade. Então pediu o carro da esposa e a esposa deu o carro para ele, confiando que o tal santinho iria pregar a palavra de Deus, mas não foi isso não, tá? Ele foi pregar estaca na irmãzinha de uma outra igreja. E o caso foi descoberto. E então esse missionário foi mandado embora de casa somente com a roupinha na sacola. Tá um vídeo bacana, tá um vídeo sensacional. E eu estou aqui para mostrar a verdade. Porque eu estou por aqui com esses homens que se diz ser profeta, se diz ser homem de Deus, pregam a palavra de Deus e no fim são tudo badido, pitroportunista, sem vergonha, insetos militares que estão soltos nas igrejas por aí. E muita gente tem esses homens como homens de Deus. É por isso que eu faço questão de mostrar esse vídeo para você, porque eu não aceito essas barbaridades, esses homens se diz ser de Deus, mas na verdade são tudo do diabo. Eu vou mostrar o vídeo a partir de agora para você, tá bom? Eu conto com o seu apoio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, faça seu comentário, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo ao máximo para as pessoas, tá bom? Lembrando que no final desse vídeo eu sempre deixo uma oportunidade para você que está desempregado e precisa ganhar um dinheiro. Aqui no primeiro comentário eu deixo fixado um link. Você clica nesse link, você vai direto para o WhatsApp da empresa do irmão Ed Fernandes. É tudo seguro, é tudo confiável, tá bom? Não tem nada a ver com jogo do azar, jogo do pirâmide. Lá no WhatsApp ele vai te passar todas as instruções do que você deve fazer, tá bom? Dito essas coisas, então vamos ver esses picaretas adúlteros que são chamados de pastores. Vamos lá, vamos embora. Uma pastora e um pastor. Os dois foram tentados pelo Tinhoso. Eles trocaram o templo pelo Matel. Mas o marido dela, com uma luz, apareceu, apareceu para fazer a pregação e pregou. Pregou os dois. E o amante estava batizando a pastora na banheira de hidromassagem do motel. Vamos iniciar. A descoberta foi feita em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por um marido que surpreendeu sua esposa, auto-intitulada pastora, em um motel com outro homem que também se diz pastor. No vídeo, o marido adentra o quarto e confronta o amante, chamando-o de Pastor do Diabo. Confira o tumulto. Em alta voz, gritando e com palavras ofensivas e ásperas dirigidas à mulher, o homem corno traído faz ameaças, declarando que irá revelar a identidade do casal surpreendido no ato do virazõim. Quando abordada pela mídia, a falsa pastora traidora expressou seu pesar, reconhecendo que os eventos passados são irreversíveis. Ela citou, Diante de perguntas sobre as consequências da exposição dos vídeos, ela optou por não comentar sobre o indivíduo do motel, mas defendeu seu marido, corno, com quem compartilha 21 anos de união, revelando que ele a perdoou, assim como a esposa do outro homem, o amante, também perdoou seu cônjuge. Ela enfatizou que o incidente não constituiu infidelidade. Foram erros. Só que a culpa não é da gente. A gente foi vítima de Satanás para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. Todo mundo foi usado pelo diabo. O corno chegou falando Pastor do Diabo. Então todo mundo foi usado pelo diabo. O homem amante e a mulher traidora costuma ministrar na área de Campo Grande. O amante líder religioso, defensor da família tradicional, mas é aquele ditado. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E vocês, amigos seguidores, acha que o diabo tem culpa no cartório? É lógico que não, né, gente? Ele sempre coloca a culpa no diabo. Sempre coloca a culpa no diabo. Nessas partes aí, esses camaradas sem vergonha, esses mercenários picaretas da fé, eles sempre vão colocar a culpa no diabo. Homem para assumir a responsabilidade, eles não são, tá? E é muito importante, se você tem a sua esposa que vai à igreja, acompanhe, fique esperto, porque esses pastores aí, que na verdade não são pastores, gente, não são pastores, tá? Eles estão lá de cima, se passando por um anjo de luz, só que ele já está ganhando o lance das irmãs bonitas, irmãs poposudas, irmãs que têm um corpinho de violão, e depois ele vem com aquele papinho, né? E as irmãs, né, sendo seduzidas por esses picaretas aí, ai, o pastor está gostando de mim e tal, acaba cedendo, né, um casamento de 21 anos para ter um momento de prazer com um cabra desse, um sem-vergonha, um picareta desse. É muito difícil, né, gente? Muito difícil mesmo. Lamentável, lamentável. Agora veja esse outro caso. Nesse caso, quem flagrou foi a mulher do falso pastor. Muito lindo para a sua cara, dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com o... A mulher do falso pastor traidor foi pego no flagra e ela fala a famosa frase para ele, a porta da rua é serventia da casa. Essa frase serve muito bem nesse caso. Olha, gente, você vê uma coisa aqui, pelo que a suposta mulher traída falou ali. O pregadorzinho, o missionário lá, que não tem nada de missionário, esse cabra sem-vergonha que está aqui, ele disse para a mulher que iria pegar o carro dela para ir pregar, olha só, já tudo armado, tudo arquitetado, planejado, tá? E aí ele diz para a irmã que vai pregar. E a mulher, confiando que ele é o homem de Deus, que ele vai pregar, olha só o que foi que ele aprontou. Veja só. Acompanhe comigo até o final para saber o que aconteceu. Muito lindo para a sua cara, dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com o... Quem observa esse homem recolhendo roupas espalhadas pelo chão mal pode adivinhar o ocorrido. Sua esposa leal descobriu uma infidelidade e, irada, expôs as vestes ao público. Durante o confronto, ela o repreendeu por sua hipocrisia, já que ele, um líder religioso, havia violado os votos matrimoniais. Ao contatar a outra parte envolvida, esta se defendeu, alegando desconhecer o matrimônio dele. A troca de palavras entre as mulheres terminou em sarcasmo e o homem, que pregava a moralidade, viu sua reputação desmoronar. Além de trair, tornou-se alvo de fofocas, perdeu sua companheira e parece que agora só um milagre poderia redimi-lo. Você se provoca, menino. Muito lindo pra sua cara. Dizendo que ia pregar ainda com o meu carro e com fagabunda. Muito bom. Cate tudo que você vai sair daqui agora. Cate. Cate, que eu não defendo de você. Cate. E eu vou falar com ela agora. Bianca Alcântara. Vou marcar... Eita, agora o Brasil inteiro está sabendo o nome da mulher que traiu a varoa ali, né? Bianca Alcântara. Rapaz. Marcar ela aqui na internet. Eita, lasqueira. Vou marcar ela aí. Pra vocês verem. A morte do pregador de fogo que crucificou Davi. Ó, pregador de fogo ainda, hein? Era daqueles pentecostais, né? Que gritava, né? Fazia barulho de helicóptero. É isso mesmo. Que gravou Davi tomando cerveja aí, ó. Falando mal de Davi aí, ó. Aí, ó, gente. Yuri aí, ó. Acabei de pegar Yuri com o caso com uma mulher chamada Bianca Alcântara de Plataforma. Tava com ele ontem no centro da Avenida 7. Entendeu? Ele pagou o Uber pra Rua dos Ferroviários em Plataforma. Ela agora de manhã tá ligando aqui pra ele, ó. Ele não quer que eu pegue no celular dele, ó. Tá podendo falar com essa mulher. Já conversei com essa mulher. E eles dois se escondendo, ó. Tá vendo aí? Tem no caso aí, ó. Pregador Yuri aí, ó. Missionário Yuri. Tá com saudade de Eirinho. Porque foi pro mundo aí, ó. Aí, ó. Missionário Yuri. Vocês que estão ligando pra Yuri, continue ligando. Sabe por quê? Quem sabe o que eu tô passando dentro de casa mais de 15 dias com fome, com minha geladeira vazia, com minha filha doente, com fome aqui, ó. Desde ontem de noite comendo resto de comida. Ó, resto de comida. Continue ligando. E continue acobertando. Porque quem sabe que eu tô sofrendo sou eu. Continue ligando pra ele mesmo. Porque vai ser você ligando e eu apostando mais. Chega! Chega! Eu que sei a opressão que eu passei dentro de casa. só minha relação era dentro de você e não tava mais certo. Foi isso que ele me disse. Pois é. Você tem quanto tempo com o Yuri? Eu acho que uns 3 meses. Pronto. É o tempo que Yuri tem com a cabeça transformada. a filha dele doente dentro de casa. Você entende? Canção. A filha dele tem mais de volta. E não é por causa de mim, não, meu amor. Hoje, quando você ligou pra ele, eu falei com ele. Eu não atendi você porque eu não quis. Eu peguei e falei com ele que ele é a Bianca. Ele pegou e disse a mim que você queria pegar um relógio na mão dele. Você estava com ele ontem na Avenida 7. Foi ou não foi? Foi. Pronto. Eu não peguei você porque eu não quis, meu amor. Sabe por quê? Quem me deve respeito não é você, não. Apesar de que eu aprendi que mulher respeita a mulher. Você já estava comendo o meu marido quando eu conversei com você no Instagram e você me disse que não, que você acompanhava ele nas pregações. Porque a senhora me disse não. Eu estou pegando ele, mas ele disse que vai terminar com você porque é uma mulher, meu amor. Você acha... Deixa eu ler. Eu sou mulher, mas vou ganhar pra prejudicar ele. pra prejudicar ele. E vale a pena lembrar, gente, que são tudo raça de crente, tá? Tudo raça socada dentro de igreja. Que você olha e fala assim, esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus. É tudo essa raça aí, tá, gente? Tudo essa raça aí. Foi a filha dele. Eu o tempo todo ele me disse que é a preocupação dele. Eu vou te mandar print de Yuri ontem dizendo a mim que me amava, que não sabia viver sem mim. Ontem de ontem Yuri chegou em casa do trabalho chorando. eu tenho um print de Yuri dizendo... Eu coloquei o dele aqui, porque isso não é papel de homem. Yuri pagou um pé pra você ontem da Avenida 7 pra sua casa. Eu tenho o seu endereço. Olha lá. Eu tenho o seu endereço. E outra coisa, você tá passando aí, fazendo o cabelo. Olha o nome que essa mulher traída colocou na agenda do celular, né? Olha lá, dá pra ver perfeitamente, né? A e o pé ali, né? Então você já sabe, né? Fazendo unha, fazendo tudo. Você sabia que a filha de Yuri tem mais de 20 dias com fome? Yuri não me deu nada não, filha. Essa filha que você tá dizendo que sou eu que tô fazendo na cabeça dela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amor. Não sou eu. Ô, Marcela, não sou eu. Foi o que ele me disse. Eu não convivi com você. Eu não convivi em sua casa pra ver o realista. Eu tô lhe falando o que ele passou. E outra coisa, tudo que... Ele não quer o seu pivô, a demônia de separação de ninguém. Mas agora você já é, meu amor, porque eu conversei com você antes. Ele não tava mais certo. Ou seja, ele saiu daqui agora negando, e eu tenho mais de 6 testemunhas aqui dentro da minha casa, que você não é nada dele. E que ele nunca pegou você. Eu tô sem isso. E você descobriu como? Você pode me dizer isso? Porque você ligou pra ele e você ficava me acompanhando, meu amor. Quem fez eu descobrir foi você. Ontem eu liguei pra ele. Você ligou pra ele agora de manhã. De manhã eu liguei mesmo. Exatamente. E você ligou pra ele pra quem? Eu liguei pra falar com ele. Se você sabia que ele tava em casa com a família dele e você ligou pra ele eu sei que você tava ligando. Eu não sei lá. E Yuri me disse o tempo todo que não tava mais com você. Eu não tenho culpa de nada. Como é que Yuri não tá comigo e mora na minha casa? Ele me disse que não saiu com o cavitá. E eu sempre disse ele eu não quero ser o pivô de separação de ninguém. Ele simplesmente me disse que a culpa não era minha. Nesse outro vídeo é de deixar qualquer um revoltado e com vontade de fazer justiça. Veja esse vídeo repugnante. Ela contou todos os detalhes. Eu contou, amor. Diga aí. Como se isso não fosse... É realmente triste se sentir traído por um familiar. Especialmente quando vem do irmão que professa ser pastor. A tristeza é certa. Assim como o desgosto. Fique comigo para entender toda a história. Vem com a minha doutora e vai tomar marcado. Marcada onde é a mão daqui? O corpo dela tá marcado. A inocente. Olha aí com a inocente. Eu sou fraco. Meus filhos eram uma criança. A dor se aprofunda quando a traição vem de alguém da nossa própria família. Um ente querido em quem depositamos total confiança. É difícil imaginar que passaremos por uma situação tão atroz e injusta como a vivida por esta mãe que ao gravar um vídeo descobriu seu irmão um líder religioso cometendo atos reprováveis contra sua própria sobrinha. A menina revelou tudo o que sofreu mas o indivíduo tentando se esquivar insistia que não havia feito nada de errado. O que ele admite ter feito no entanto é surpreendente. Eu levei ela, sabe? Eu tô passando um momento problema no casamento, sabe? Aí você fez exato a cara Não, não, não eu não toquei nela pelo amor de Deus por favor eu não toquei e nem cheguei nem uma eu nem cheguei eu vou dizer a você eu vou ser bem sincero Vitor ela tá toda marcada marcada um dia o corpo dela tá marcada eu não marquei ela tá toda vermelha aqui ó toda por lado as partes ela tá toda marcada eu vou deixa eu falar a gente vai levar e se comprovar você já sabe o seu caminho não vai fugir você vai ficar aqui trantado Xilindró nele se for comprovado tem que ir pro Xilindró e lá pastorzinho lá você tá na roça porque lá o bicho pega viu? o bicho pega o bicho pega lá hein calma deixa ele contar você não vai sair daqui você não vai sair daqui por favor eu não quero que isso nunca comecei escalarizado por você vai faz aí tem pena de mim você tem que ter pena da minha filha conte como foi diga o que foi ó iiiiixi eu eu peguei ela peguei o coelho coloquei na cama e tudo é eu peço perdão eu 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 vou dizer você eu eu tento encariciar ela certo eu minha lascivia mas eu não toquei diante de Deus não você pode fazer tem problema não eu não peguei de nada eu não peguei diante de Deus você eu só lombrei você botou o dedo da minha ela contou todos os detalhes então diga aí como se isso não fosse a 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 ai ai é lamentável né gente é lamentável tá falando com a mãe da menina que ele tentou fazer ali as bobeiras ali, né? E é um pastor de igreja, viu? Um pastor de igreja. Você, Deus contou a nada dessa mulher, porque você não merece ser pai. Entenda, você não merece ser pai, porque você não merece ser pai. Pai, um homem de verdade, um filho de cabelo, uma criança. O homem solicitou perdão à irmã, admitindo sua fraqueza e rogando por misericórdia. Enquanto isso, a mãe, indignada, relatou que sua filha estava com várias marcas e que a levaria ao hospital para exames. E você, o que pensa sobre este caso? Qual é a sua opinião sobre a decisão da mãe em denunciar seu próprio irmão, o pastor do diabo? Esse vídeo é um alerta que descreve uma série de escândalos envolvendo figuras que se autodenominam pastores, mas cujas condutas são totalmente contrárias aos princípios bíblicos e morais. A Bíblia é clara ao estabelecer que Jesus Cristo é o único pastor verdadeiro, João 10, 11. E aqueles que se colocam como pastores têm a responsabilidade de refletir seus ensinamentos em suas vidas. Os relatos de adultério, traição, abuso e hipocrisia que vimos no vídeo são não apenas moralmente repugnantes, mas também uma afronta aos ensinamentos cristãos. O casamento é considerado sagrado na Bíblia e a infidelidade é firmemente condenada. Hebreus 13, 4. Além disso, o abuso de confiança e autoridade, especialmente contra membros vulneráveis da comunidade, como no caso da sobrinha mencionada, é profundamente perturbador e contrário ao amor e à proteção que os líderes religiosos deveriam proporcionar. É fundamental que todos os que professam seguir a fé cristã sejam vigilantes contra falsos pastores que desonram o nome de Cristo através de suas ações pecaminosas. Aqueles que ocupam posições de liderança espiritual devem ser modelos de retidão moral e espiritualidade genuína, não agentes do mal e do escândalo. A Bíblia adverte severamente contra os líderes que traem a confiança de seus rebanhos, Mateus 18, 6. Pois sua queda não afeta apenas eles mesmos, mas também prejudica a fé e a reputação da comunidade cristã como um todo. Portanto, é imperativo que os fiéis estejam alertas e discernam cuidadosamente quem eles seguem e em quem depositam sua confiança espiritual. A verdadeira liderança pastoral deve ser marcada pela integridade, humildade e um compromisso sincero com os ensinamentos de Cristo. Meus amigos, está aí o vídeo na íntegra para todos vocês. Nós trazemos aqui sempre esclarecimento, verdades e alerta a toda a população brasileira e a todos vocês também que são do exterior, que estão em outras nações, Portugal, Moçambique, África, Angola, Estados Unidos e entre outros países também onde o nosso conteúdo tem alcançado. Então, esse vídeo serve como alerta a esses homens que se dizem, se intitulam pastores, sendo que, na verdade, esses homens não são pastores coisa nenhuma. Na verdade, são tudo falsos profetas que se intitulam e ganham o nome de pastores e o povo o tem como um homem de Deus. Só que esses homens são lobos devoradores. A gente sempre traz aqui esses conteúdos para desmascarar esses falsos profetas para que você não venha a ser enganado por um desses homens, tá? Então, está aí o vídeo na íntegra. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like para apoiar o nosso canal. Faça seu comentário. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Eu sou Josimar Santos. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Agora, o nosso irmão Ed Fernandes vai estar apresentando para vocês a oportunidade para você ganhar dinheiro de dentro de casa, tá bom? Eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui! Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão. E eu vou mostrar a vocês como vocês faturarem através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com piranha, nada a ver com esses babuzeiros que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro onde você vai aprender uma nova profissão de você estar trabalhando de casa também. Você pode ver essas fraquinhas aqui. Foi tudo que eu fatorei na internet. 10, 30, 50 mil. Trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer mil, dois mil, três mil reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link. E me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno. Me agradecendo, tá? Não te estimulei os alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então não perca tempo. Clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos.